Fala pessoal da Solar TV, hoje aqui na Goodwin, na Intersolar 2021, é isso né Lúcia? Visitando o nosso amigo aqui, e aí Alexandre, tudo bem? Tudo bom Lúcia, tudo bom Ricardo, prazer em receber vocês aqui, a Goodwin tá aqui com o stand, como a gente sempre teve desde 2018, nosso terceiro ano na Intersolar, porque não teve em 2020, desde 2018 e 2019 a gente esteve aqui, estamos aqui agora em 2021, a gente tem diversas novidades aqui no stand que a gente tá trazendo para os integradores, então a gente tem os inversores aí principalmente da linha HT, a gente tem aí um grande destaque, são os modelos de 73 e 75 kW, então 75 e 380 volts e 73 e 220 volts, o perfeito é para o uso de uma microgeração, você consegue usar tanto microgeração 220 ou 380, você tem uma solução da Goodwin pra utilizar. Que legal né Alexandre, que as características de atendimento da Goodwin é muito interessante, o que você precisa Lúcia? Ah, ele consegue acessar muitas informações da sua unidade, da sua usina remotamente, e disparar funções, é isso né Alexandre? É isso aí, a gente tem essa ferramenta de acesso remoto aos inversores, o inversor estando conectado na internet, a gente consegue acessar remotamente, fazer um diagnóstico do que que tá acontecendo ali naquele sistema, instruir se for o caso instalador em como resolver o problema, né, a gente teve um problema numa usina do Ricardo, que eu falei, pô Ricardo, pode ser na parte CA, ele foi lá, encontrou, tinha um bichinho no disjuntor, resolver o problema, então a gente pode instruir o cliente sobre o que que ele pode verificar pra resolver o problema, como fazer uma alteração de parâmetro, ah, às vezes tem um problema no tempo de conexão, no range de tensão, a gente consegue alterar, ou até mesmo atualizar um firmware, um problema, talvez um firmware de inversor, a gente atualiza com uma versão nova, e soluciona ali, coloca uma versão pra funcionar de novo. Então hoje aí, 95% dos casos de chamadas de suporte, a gente consegue resolver remotamente por essa ferramenta de acesso remoto. Legal. Quero te agradecer por estar recebendo a nota aqui, e quero te fazer uma pergunta, o que que você está achando do resultado da feira neste ano? O resultado tem sido muito bom, né, então a feira tá bem maior do que a última que a gente teve em 2019, a gente tem muita gente, tanto no tamanho da feira, expositores, quanto a quantidade de clientes que a gente tem recebido, é bastante legal, né, e a gente recebe muito feedback positivo dos nossos clientes, clientes que gostam do suporte, gostam do produto, gostam da marca, a gente ficou aí, mais ou menos um ano e meio, quase dois anos, sem ter um contato direto com clientes, então a gente atendia muita gente pelo celular, pelo WhatsApp, e não conhecia pessoalmente. Pessoalmente, conhecendo a pandemia. A gente tá conhecendo as pessoas pessoalmente, e ouvindo muito feedback positivo, o pessoal vem aqui, ô, queria conhecer vocês, queria conhecer, enfim, o pessoal de suporte, que a gente trata todo dia, queria ver quem é e tal, então, bastante feedback positivo por parte dos clientes. Aqui, ó, o Dewey fazendo um excelente trabalho no Brasil, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela toda essa parte que vocês traem aqui na feira, tenho certeza, e o resultado financeiro também vai ser muito importante. Sim, e assim, e o nosso próximo ano, 2022, vai ser muito forte por nossa vida. Parabéns, eu que agradeço, Lúcia, Ricardo, muito obrigado pela visita. Obrigado a você. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Lúcia, Rádio, 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 Rádio e Rádio, 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 Rád